Música Estamos muito contentes em fazer esse evento hoje, que é a Jornada da Melhoria, contando a jornada da migração de embalagens em rotogravura para flexografia. É um evento que nós estamos muito contentes por ter tido a oportunidade de trazer também a parceria com a Abre na parte da manhã e agora, aqui à tarde, no Centro de Inovação da Dupont, no nosso laboratório Dupont Sairel, que é o único da América Latina. Foi uma grande satisfação receber a Dupont e seus convidados aqui na Casa Abre. A Abre compra esse papel de ser um catalisador da indústria de embalagens, promovendo conexões, promovendo a inovação na nossa indústria, a maior competitividade e crescimento dos negócios. Música O evento da Jornada da Melhoria foi uma excelente oportunidade de reciclar conhecimentos e de ter novas informações. Para mim, em especial, que atuei por muito tempo na indústria gráfica e hoje estou numa indústria dona de marca, foi muito bacana enxergar a conexão de todos esses elos da cadeia e de ter essa percepção sobre todos os pontos de vista dos profissionais envolvidos ao longo do processo. Música Foi um prazer apresentar como o processo de impressão flexográfica evoluiu nos últimos anos. Tivemos evoluções em diversos aspectos, como máquina impressora, dupla face, tintas, anilox e, claro, a chapa de fotopolímero, o Sairel. Todas essas evoluções garantem que a gente consiga migrar trabalhos de rotografura para flexografia, mantendo o mesmo nível de qualidade ou até aumentando esse nível de qualidade. Além, claro, de que o processo de impressão flexográfico é mais amigável ao meio ambiente do que o processo de impressão rotográfico. Nós da Dupont, além de fornecer produtos de alta qualidade, também fornecemos treinamentos, consultorias focadas nas necessidades dos clientes para que a gente consiga ajudá-los a melhorar os seus índices de qualidade. Sairel foi a primeira patente de clichê de fotopolímero e a Dupont é uma das líderes mundiais na área de flexografia. Somos o único fornecedor de chapas de fotopolímeros que tem desenvolvimento e pesquisa no Brasil. Portanto, temos a capacidade de tropicalizar o nosso produto para aumentar ainda mais a performance da impressão, agregando valor aos convertedores e clicherias, impactando diretamente o desempenho dos produtos no ponto de venda. Para mim, como coordenador do Sairel Lab, é um orgulho dizer que nós desenvolvemos tecnologias aqui no Brasil fornecendo soluções flexográficas tanto para o segmento de embalagens flexíveis como para etiquetas ou papelão ondulado. Nós da Fotograve ficamos muito contentes com o evento de hoje, onde tivemos a oportunidade de compartilhar todo o processo de migração de roto para flexo da Panko e da Keoplast. Aproveito para convidar todos vocês que queiram participar desse processo, entender um pouco mais das ferramentas e das metodologias, para que entre em contato conosco da Fotograve e em conjunto com a Dupont e os nossos parceiros, nós podemos te apoiar nessa conversão também. E no começo, nós fomos muito pessimistas em relação a usar flexografia. A gente achava que a flexo não atenderia os nossos requisitos. A gente tem mais de 20 anos trabalhando em roto. E nas últimas fases do projeto e da avaliação, quando nós já estávamos comprando os equipamentos e adquirindo, a gente ficou mais otimista e mais confiante que a flexo conseguiria atingir a qualidade que a gente estava tão almejando. Para a nossa felicidade, agora com quase 30 itens produzidos, a gente está vendo qualidade excelente, superou muito as nossas expectativas. Estamos de portas abertas, faço convite. Podem contar com a ajuda da Dupont para que a gente consiga elevar a qualidade de impressão da flexografia. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí